O reforço nesse telhado está curvo, o telhado curvo, fizeram curvo ele com os cabos como vocês podem ver lá, virado de deitado ao invés de pôr de espelho, então envergou. Vamos pôr esse reforço aí em todos os voos para segurar o telhado do patrão aí, né? Seu Saraiva agora está vendo aí o nosso trabalho, está contente e feliz com nós, tem ele já na filmagem aí, agradecendo o nosso trabalho, rapaziada aí tudo sadia aí fazendo trabalho, lindo e maravilhoso. Vai ou vai? Vai, puxa. Aí, mais, vai. Mais um pouco, mais um pouco, vai. Já pegou uma ponta aí, tá bom, pegou uma ponta aí. Não passa, tem que ficar um espacinho para ir massa lá, ficou? Aí, um pouquinho para trás, volta um pouquinho, volta um dedo da massa. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mais um pouquinho de nada, um pouquinho de nada. Só um pouquinho só. Aí. Deu? 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 Já era. Isso, segunda. E assim ficamos. Deu, seu? Se inscreva-se no nosso canal, esteja com nós. Dê positivo aí para essa garotada aí ficar contente e alegre. Obrigado, esteja com mais. Acabou o meu gasto também. Fala alguma coisa rapidinho, dá um tchau aí. Opa, acessa o nosso canal aí. Certo. Tá. Tchau. Tchau.